A música que a gente botou no livro também, que foi uma música importante na fase dos anos 90, a gente caiu no buraco, assim, porque o que era nos 80, na virada dos 90 já, no reino do CD, do digital, tudo mudou. E essa música que ficou encostada nos anos, a gente botou nesse DVD, ficou bonito, assim. Que mistério pode haver na lágrima de uma mulher, quando abre o seu segredo? Que momentos de aflicção, a luta é dor da sua dor, onde esconde os seus medos? Que momentos de aflicção, a luta é dor da sua dor, onde esconde os seus medos? Que momentos de aflicção, a luta é dor da sua dor, onde esconde os seus medos? Que momentos de aflicção, a luta é dor da sua dor, onde esconde os seus medos? Que momentos de aflicção, a luta é dor da sua dor, onde esconde os seus medos? Que momentos de aflicção, a luta é dor da sua dor, onde esconde os seus medos? Que momentos de aflicção, a luta é dor da sua dor, onde esconde os seus medos? Que momentos de aflicção, a luta é dor da sua dor, onde esconde os seus medos? Eu te amava Os estragos Inováveis De um caminho De um lugar Os escudos Invisíveis Para um homem Apenas Eu te amava Os escudos Que mistério Pode haver Na alma De um lugar Quando tu vai Descercer Eu te amava Eu te amava Que momentos De aflição A cruz Rebora a sua cruz O desconto De um seu Teu anel Eu sinto O sonho Cada dor Que te amava Eu te amava E onde O seu Teu anel Eu te amava Os estragos Um O� O Amor de tudo lá E se soubesse, e se vê l'espoir do mundo E é assim Amor de tudo 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 A CIDADE NO BRASIL